Boa tarde, estamos aqui hoje no evento patrocinado pela FC, que está aqui hoje podendo contribuir com os seus provedores para perceber qual o diferencial dos seus produtos to flex. E aí hoje estamos aqui com o Matheus representando a FC e com o Guilherme representando a... É Legal. É Legal, seja muito bem-vindo, muito obrigada. E eu queria que você compartilhasse com a gente, Matheus, o que está agregando para você... Matheus, não, Guilherme. Guilherme, o que está agregando para você esse treinamento hoje que a FC está apresentando para você? O que você aprendeu, o que agregou hoje no seu conhecimento aqui? Então, eu até então não tinha conhecimento do potencial e da qualidade dos produtos da Tuflex. Hoje eu tive a oportunidade, devido ao Rodrigo, a todos eles da FC que me convidaram, até funcionários do meu, que eu fiz questão de trazer eles também, porque eles que estão na rua, eles que têm um conhecimento maior do que eu e o Rodrigo, a todo mundo me falou, não, pode trazer, eu sou funcionário aí que não tem importância, eu trouxe eles. E assim, devido à qualidade dos equipamentos, que hoje eu não tinha noção até de equipamentos que eu nunca nem vi, a partir de agora me dá uma certa confiabilidade de comprar melhor os equipamentos e comprar, a partir de agora ser mais fiel a Tuflex do que os outros, entendeu? Muito pelo custo-benefício também. Pode ser que existe algum material que os outros sejam melhor, mas não compensa pelo preço o custo-benefício. Então, pelo preço e o que atende, a partir de agora eu particularmente pretendo... Muito obrigada, Guilherme. Esse é o diferencial da Tuflex.